Para ele, a pele perfeita era um sonho. Para seus pacientes, o pior pesadelo. O polêmico diretor Pedro Almodóvar, mostrando toda a sua ousadia pela primeira vez em um filme que suspensa. Loucura. Fúria. Paixão. Antônio Bandeiras. Helena Anaia. A pele que habito. Breve nos cinemas. A pele que chamou.